O tema é eleições municipais. Esse foi o debate que a TV Câmara transmitiu ao vivo com a participação do cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Pereira, Rogério Galoro, assessor especial da presidência do TSE e da jornalista e doutora em ciência política, Aline Machado. Mediado pela jornalista Maristela Santana, o mais novo programa da TV Câmara repercutiu as próximas eleições. As primeiras, depois da escolha de Jair Bolsonaro para a presidência da República, com normas para coibir a propagação das fake news e com novas regras eleitorais. Em 2020, está proibida a associação entre partidos para a formação de coligações partidárias para a eleição de vereadores. Maristela Santana usou números das eleições para vereador de 2016 para exemplificar como funcionava, na prática, essa união de legendas. Essas informações foram obtidas junto ao Tribunal Superior Eleitoral. A título de exemplo, eu trouxe aqui dois exemplos de coligações. Uma coligação para a cidade de Olímpia, em São Paulo. Eu peguei aleatoriamente uma cidade de São Paulo. Existem sete partidos nessa coligação. E a gente tem ali, por exemplo, o PT, o PSL, o PCdoB e o PSD na mesma coligação. A gente tem direita e esquerda no mesmo grupo. Essa pletora de partidos políticos no Brasil dificulta para o eleitor a identificação e a diferenciação entre esses partidos. Em várias coligações proporcionais, eram completamente heterogêneas em que partidos de esquerda e de direita estavam dentro da mesma coligação. Esse tipo de corrupção da intenção do desejo do eleitor não mais vai existir. 33 partidos estão registrados no TSE e em condições de disputar a próxima eleição. E tem outra novidade. O pleito de outubro vai ser a primeira eleição municipal no Brasil que vai ser financiada com dinheiro público. O fundo eleitoral é de 2 bilhões de reais. E junto com tanto dinheiro, vem a responsabilidade de combater as fraudes. O programa O Tema É também discutiu a transparência na aplicação dos recursos públicos. O laranjal na eleição faz muito mal para a participação. Quem perde com a candidatura laranja é o eleitor. Porque não só é uma forma de burlar o processo democrático, como acaba criando uma série de balões de ensaio que vão deturpando o caráter da participação, seja do candidato, seja da votação. A candidatura laranja é uma infração, é uma irregularidade, é um crime. Essa transparência que foi mencionada aqui, ela permite que qualquer pessoa do povo, o cidadão, o candidato, o outro partido, enfim, qualquer um, comunique às autoridades públicas, o Ministério Público Eleitoral, Polícia Federal, os juízos eleitorais, o próprio TSE, para que tomem as providências necessárias. Quanto mais divulgação, quanto mais participação popular houver, melhor para todos nós que lutamos por um processo eleitoral mais limpo e mais idôneo.